Olá, querida turma do primeiro ano! Como vocês estão hoje? Quero ver todos dando um sorriso bem bonito hoje, tudo bem? Como vocês estão, família? Espero que todos estejam bem. Hoje faremos uma disciplina que eu sei que vocês gostam muito, que é a disciplina de Geografia. Daremos início na página 190 e finalizaremos na página 195. Vamos junto comigo para mais essa aventura? Onde nós falaremos sobre organização do nosso dia a dia. Essas três perguntinhas do Vasco Leandro Ideias, vocês podem responder oralmente, não precisa de registro escrito, junto com a família de vocês, observando o que acontece na página 191, que é onde tem as crianças esquiando, a família fazendo um piquenique e as crianças na praia. Ok? Seguimos para a página 192. Ponto de partida. Nos dias muito quentes, em geral, costumamos usar qual tipo de roupa, galerinha? Fala aí para mim. Isso mesmo, a gente usa regata, camiseta de manga curta, bermuda, shorts, chinelo, sandália, não é verdade? E qual que é a alimentação nos dias mais quentes? A gente prefere consumir mais líquido, que é o que o nosso corpo precisa para reporar a água que a gente perde através do suor, não é verdade? Então, a gente toma bastante suco, água, frutas, raladas. Evitamos comer coisas muito pesadas no calor para manter uma indigestão e passar mal. Já no inverno, é o oposto. Colocamos mais roupas, blusa, gorro, chapéu, não é verdade? Uma meia no pé. Optamos em comer mais também. Por quê? Para o nosso corpo se manter aquecido, nós precisamos de mais calorias. Então, o que a gente faz? Comeu mais, come um pouco mais, acaba excedendo um pouco, às vezes até ganhando as queridas, não é verdade? Exatamente, eu mesmo gosto do frio para tomar um chocolate quente e ver dezembro. Eu acho incrível. Seguimos para a página 193. Prestem atenção. Que roupas você utiliza em dias frios e em dias quentes? Responda aí. O que você gosta de fazer nos dias quentes e nos dias frios? Quais atividades você realiza durante o dia e a noite? O que costuma fazer? Você usa as mesmas roupas durante o dia e a noite? Por quê? Página 194. Lugares quentes e lugares frios. Aqui nós temos algumas estações do ano, vejam só, que uma se diferencia da outra também pela temperatura. Outono, inverno, primavera e verão, certo? Aqui nós vemos as famílias e as crianças aproveitando o dia de verão. No lago, na praia e aqui no dia de inverno, eles estão esquiando no gelo. Aqui as crianças fizeram um bonequinho de neve. Olha que fofinho. Em cada parte do mundo podemos encontrar lugares muito quentes onde os dias são sempre ensolarados. Aqui nós temos dois exemplos. Na primeira imagem nós vemos que é um local que faz muito frio e as crianças costumam construir abrigos com gelo. Na segunda imagem, é um lugar bem quente, onde as crianças, além de brincar, usam o rio para se divertir e para se refrescar. Respondam com áudio e um grupo de WhatsApp para mim, galerinha. Compare os dois lugares da fotografia. Como você acha que é o dia a dia das crianças nesses dois lugares? Qual dessas imagens representa o período frio e qual representa o período quente? Em uma imagem nós estamos vendo o sol bem ensolarado e na outra nós estamos vendo a neve. O dia e a noite. O período do dia é aquele no qual o céu está claro e o lugar onde estamos mostra-se iluminado pela luz solar. Isso mesmo. A noite é o período em que o céu fica escuro. Podemos ver a lua, as estrelas no céu. Nesse período, as luzes das casas e das ruas costumam ficar acesas, permitindo que realizemos nossas atividades. Aqui tem duas imagens, do dia e da noite. Agora eu vou querer que vocês façam o quê? Olhem pela janela. Isso agora mesmo. Se vocês estão fazendo a atividade durante o dia, façam um X no dia. Se vocês estão fazendo essa atividade à noite, marquem um X na noite. Aí está dizendo assim, além da lua, que outros elementos podem ser observados no céu? Nós falamos sobre esse outro elemento que tem à noite no céu. Não precisam escrever, podem responder através de áudio. Ok? Bem, aqui terminamos essa aula e espero que vocês façam essas atividades com bastante atenção, capricho e eu vou ficar no guardo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.